Olá pessoal de João Pinheiros aí de Minas Gerais, os pinheirenses, agora uma grande parceria, uma grande novidade para vocês, a metodologia Gustavo Borges numa grande parceria com a Aqua Fitness. Agora além de todos os produtos, todos os serviços que a Aqua Fitness já oferece, que você conhece, a metodologia traz essa parceria para que a gente possa fazer o aprendizado aquático, um condicionamento, um trabalho com as crianças, com os jovens, com os adultos. Então, se você ainda não nada, se você não conhece a academia, vem visitar, venha conhecer a metodologia, venha conhecer a Aqua Fitness, porque você vai gostar. Valeu!